Agora o assunto é cultura. As salas de cinema do país tiveram um recorde de vendas em janeiro deste ano. Segundo dados da Ancine, foram vendidos quase 18 milhões de ingressos. Esse é o melhor resultado desde a década de 80 e representa um crescimento de mais de 15% em relação a janeiro do ano passado. Já a arrecadação teve um aumento de cerca de 22%, chegando a mais de 232 milhões de reais. Janeiro também foi o primeiro mês em que esteve em vigor as regras da Ancine que limitam o número de salas que podem ser ocupadas com a exibição de um mesmo filme.